Bom dia, bom dia, bora cuidar BR-407, já se aproximando de Petrolina Já dá mais uma explicação de novo, ó Acabei de... chegou o kit já aqui, ó O suporte Esse suporte é o que eu utilizava, tá quebrado Que é o que encaixa ali, ó Mas se tu começar o vídeo, já vou explicar Só vou mudar a câmera, quando chegar na fazenda Tem que dar um corte aqui, ó Igual esse aqui, mas não dá pra ver, não Porque senão a câmera não encaixa aqui Beleza, pessoal? Dá só esse suporte chegar pra nós voltar a fazer vídeo ali também Tudo com o tempo desgasta, né? E esse aqui quebrou, ressecou já, muito antigo Tanto que eu fiquei comprando outro kit, ó Vem muita coisa aqui dentro Muita... muito suporte, sim Pra lá fazer vídeo com a câmera ali Com a câmera atrás da cabine Eu quero fazer quando for entregar o container Eu vou conseguir filmar ele tirando, né? Beleza? Então é isso aí, BR-407 Galera, eu não vou até Petrolina, ó Antigamente, quando eu comecei a rodar Nós passávamos lá em Petrolina Pra poder voltar, né? E aí depois a gente descobriu essa entrada Essa entrada aqui sai lá do outro lado E hoje eu vou filmar pra vocês Núcleo 1, núcleo 3 Pra quem vai pra Casa Nova, Bahia Não precisa ir lá em Petrolina, né? Aqui é uva, ó Tá viúva, galera Pra ver os cachozinhos, os cachos de uva Tudo aí, ó Tá tudo carregadinho, viu? Parturas no sertão do Piauí Oi... O que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá frio. É bom e é assim, né? Tudo que vem de Deus é bom. Porque se começar a chover agora atrapalha a uva, né? Parece que se a chuva for forte, aí prejudica muito. Ano passado é a minha última viagem, eu vi e voltei vazio, né? Porque choveu muito e a uva não prestou pra exportação. Eu peguei o contente pra carregar a uva, aí a uva não deu certo, mas eu tive que voltar e entregar o contente de novo. Vem parar o carro. Ó, pessoal, aqui é uma reta, ó. Não tem como ficar atrás desse carro parado desse jeitão. Vou passar ele. Ah, mas a faixa é contínua, é uma reta. Eu tô vendo que não vem ninguém, ó. Não vem ninguém. Vai ter alguém que vai dizer, mas a faixa, mas não vem ninguém. E o cara tá parado. Primeira marcha. Ó os pés de manga aí, ó. Não vem ninguém. Uma reta dessa, eu não tô vendo? O importante não é a faixa, é a sua visibilidade, a sua segurança. A faixa, eu já expliquei um milhão de vezes, ela é auxiliar. Só de, às vezes, é colocado em local que uma reta dessa era pra ser sempre, né, faixa permitida, né? Tem gente que fala, tá sozinho de noite, de madrugada, uma escuridão, você não tá vendo um farol vindo. Não, não pode ultrapassar porque tem a bendita faixa ali. E eu sou 100% correto, eu sou... Eu sou a pessoa mais íntegra do mundo. Aí ele fala, ah, mas você é exemplo. Pronto, pois siga o meu exemplo. Eu sou exemplo, eu sou. Preste atenção na frente, não é pra faixa, não. A carradinha de coco, ó. Porque, às vezes, a faixa é permitida e vem um carro e... Não, mas a faixa tava permitida, eu bati de frente com outro caminhão. Ó, preste atenção na estrada. Quem faz a sua segurança é você, não é faixa, não é placa. Certo? Aqui, parece que é goiaba, tem goiaba aqui. Deixa eu ver se é goiaba aqui, deixa eu ver. Acho que é. Vamos já chegar ali no lugar mais bonito. Vamos tirar a câmera da cabeça pra vocês verem. Ó, goiaba ali é manga, que estão preparando pra uva ali, ó. A uva, ela é bem complicada. É esticada nos arames, estaca, pega muita... Investimento da uva é pesado. Tem que esticar uns arames, né? Ó, os coco. Então, acho que, tem vai estar aqui, ó, no look o que a gente vai female. É quest pole e o que valha só esta noтом benaço. Então, a gente vai querer beber depois vinho. Aqui, vamos ver, vamos lá. O, é o que? O, é aqui praça. Aí, vamos ver. Mais uva Banana As placas é bem objetiva Dirija com atenção Risco de morte Essa aí Água aí Passar direto, cair lá dentro e morre Se você vai nadar Se eu estiver bêbado Vai quando a gente vem de lá pra cá Vem bem direitinho aí o canal Ele vai ficar desse lado Do meu lado Quando eu venho de lá pra cá Mas dá pra ver aí É a água minha Tá de pular aí dentro e tomar banho Olha, manga Platação de manga Aí vai embora Aí do Rio São Francisco Coco, tem muito coco nessa fazenda Aqui é do coco amarelo Aqui é pequeno É as grandonas Aqui é do coco amarelo Fazenda que eu puxo O forte dela é só manga E uva Agora que eu vou baixar os rios Olha quantos lados de manga Os pezinhos bem pequenininhos Olha Não sei se vocês conseguem ver Consegue Tá vermelhinho Você tá doido Mas tem manga Não é doido Pézinho de manga desse lá no muro de casa Lá tem um Mas não é assim Cuidado um pé de manga Igual esse pessoal cuida Aplicar todos os fertilizantes Fertilizantes Os adubos Aí a uva Aqui já colheu Tá amarelinha Caju Olha o caju Caju também Em grande quantidade Pé 639 Olha os pezinhos de manga Eles fazem a poda Pessoal Os pé de manga sempre é pequenininho E para dois Pé de manga aqui Não é gigante Gigante Não é sempre pequenininho Digo Não é gigante Não é algo mais Gaiola na vela E essa curva aqui é bem estreitinha Ó, você tem que ter Previsibilidade Já antecipei o perigo Tamanho essa bichona aí Vem comendo facho Beleza, galera? Agora vamos sair na Rodovia que liga Petrolina A Casa Nova Bahia Petrolina Casa Nova Pessoal, aqui nós estamos passando Aqui é a rota dos aviões O aeroporto Petrolina é bem aqui Já você está passando Está vindo um avião bem baixinho Todo avião passa aqui Nessa rota Costa Teixeira Aqui pessoal Petrolina para trás Saímos na rodovia Casa Nova para frente Aqui vai sair Se você for por aqui Você vai sair lá em São Raimundo Não nada Piauí Vai sair naquela região ali Por aqui Mais manga ali Manga, manga Tem uns pezinhos de manga ali Próximo do aeroporto Que são bem pequenininhos Eles eram bonitos demais Bem pequenininhos mesmo Parecia planta de jarro Mas carregado mesmo De manga O que está feio é O lixão Olha O que está ligando o limpador Porque de vez em quando Cai a água do ar-condicionado No para-brisa Então é isso aí Beleza galera Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Bora que bora Cuida